O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, inaugurou nesta segunda-feira, 27 de março, na Praça Arariboia, um bicicletário com 416 vagas. Com segurança 24 horas por dia, recepção, bebedouro, área de descanso, espaço para manutenção, bomba de ar e carregador de bateria para bicicletas elétricas, o local irá funcionar das 6 da manhã às 10 da noite. O serviço é totalmente gratuito e para fazer uso, o interessado deve se cadastrar. É importante a gente destacar que em 2013 nós criamos um programa chamado Niterói de Bicicleta. Niterói tem distâncias curtas, Niterói é uma cidade que tem belezas naturais extraordinárias, uma frente marítima belíssima que poucas cidades no mundo tem. E uma cidadania, uma população que tem protagonismo, quer participar e que abraçou essa causa. Porque a gente começou esse programa em 2013, contrariando os pessimistas. Tem gente que não acredita nas mudanças climáticas, não acredita nos cientistas que sistematicamente têm falado sobre os riscos ambientais do planeta. Tem gente que não acredita em valores como a solidariedade. E essas pessoas sempre mal-humoradas vão ser contra tudo. Eu me lembro que em 2013 teve gente que falou, olha, esse programa não vai dar certo, porque esse programa não tem nada a ver com Niterói. E a gente começou a implantar as ciclovias. Nós mais do que triplicamos as ciclovias em Niterói. Nós implantamos mais de 1.200 vagas para bicicletas através de paraciclos, bicicletários. Fizemos campanhas de conscientização sobre a importância de humanizar o trânsito. Reduzimos os acidentes e, sobretudo, as ocorrências com óbito em Niterói em função dessas campanhas de educação no trânsito. E esse bicicletário se integra a esse esforço todo de incentivar a cultura da bicicleta. Porque bicicleta também é um meio de mobilidade mais sustentável. E isso faz bem para a saúde das pessoas e faz bem para o planeta. Porque uma bicicleta é menos um carro e menos um carro é menos emissão de poluentes na atmosfera. É mais qualidade do ar, é mais qualidade de vida. Então esse bicicletário aqui é um marco importante, porque nós desenvolvemos um projeto com muito carinho, ouvindo as pessoas, as pessoas que usam bicicleta. E integrando esse bicicletário aqui, a estação de barcas, na Praça Araribóia. Por isso que o bicicletário é o bicicletário Araribóia. São centenas de vagas que estarão disponíveis e, mais importante, vai ser gratuito. Então qualquer ciclista, estudante, jovem, qualquer ciclista, mesmo não tendo recursos para pagar aqui um aluguel de vaga durante o dia, vai poder aqui estacionar e guardar sua bicicleta enquanto estuda, enquanto trabalha. Basta fazer um cadastro com comprovante de residência, com o CPF e com a identidade, e aí vai receber esse cadastro e vai poder guardar aqui de 6 da manhã às 10 horas da noite. Então é o primeiro bicicletário desse tipo de Niterói da região. Nós vamos implantar, até o final desse mandato, outros bicicletários cobertos. E o mais importante, nós quadriplicamos as ciclovias, mas nós vamos multiplicar por 10. Nós vamos chegar até o fim de 2020, como a cidade mais ciclável em regiões metropolitanas do Brasil. Nós vamos chegar a 100% de ciclovias e ciclofaixas implantadas, integrando as regiões de Niterói. Não é à toa que em janeiro desse ano, em relação a janeiro do ano passado, houve um aumento de mais de 67% do número de ciclistas em Niterói. E nos últimos três anos e meio, um aumento de mais de 300%. É bom lembrar também que nesse momento de crise econômica, muita gente está fazendo sua economia, além de cuidar da sua saúde e do planeta, usando a bicicleta para se deslocar para o trabalho ou para o estudo. Participaram do evento o secretário-executivo, Axel Grael, moradores e vereadores. Ao contrário do que as pessoas falavam antigamente, que o nosso clima não é bom, o nosso clima é melhor do que o clima de muitas cidades europeias, que usam muita bicicleta. Aqui não neva, aqui não congela o chão. Então, quer dizer, às vezes é um pouco quente. É, mas na maior parte do ano, você tem uma temperatura muito agradável e muito apropriada. Você dizem que o relevo não é bom. Com o túnel Charitas-Cafubá, você vai poder ir, por exemplo, desde o Barreto até Itaipu no plano. Ou seja, você vai poder cruzar a cidade de ponta a ponta no plano. Então, quer dizer, a cidade é uma cidade própria para o uso da bicicleta. Esse equipamento que nós estamos inaugurando aqui hoje é um equipamento que vai dar muita visibilidade para o programa, está num local estratégico, vai estimular tanto os usuários do terminal rodoviário como os usuários das universidades, das empresas, do comércio, do shopping e, obviamente, também os usuários de barcas que vão lá para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós estamos avançando a cada dia. Eu acho que hoje aqui é um dia histórico do movimento do Niterói de Bicicleta. Música Música